Ontem, quatro bandidos foram presos num espetacular trabalho de policiais militares na cidade de Cambé. Os marginais... Olha o desespero dessa mulher. Essa mulher era uma das vítimas que foi amarrada, medrontada, humilhada pelos bandidos nesse roubo na rua Freguesia do O, no Jardim Morumbi, na cidade de Cambé. Só que os policiais militares, os soldados Guimarães e o Everton, eles faziam um patrulhamento e viram um carro preto na contramão. Hum! Falou, peraí, tem uma coisa de errado. De pronto já pararam a viatura e foram lá bater palma. Está acontecendo alguma coisa, hein? Os bandidos acharam que eram espertos, desamarraram uma das vítimas, falou, vai lá e fala que não tem nada. A vítima chegou na frente do policial, o policial só de olhar para ela, falou assim, peraí, tem alguma coisa aí. Ah, viu a cara da mulher? Apoia, 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 roubo, ferveu de viatura. Quatro marginais foram presos, dois maiores de idade e também dois adolescentes. Arma apreendida. E olha, esse carro, está vendo? Você viu, está na contramão, o que chamou a atenção do Guimarães e também do Everton. Agora, olha só, Diogo, o que um dos detidos ali, o tal do Eduardo Eressa, que Costa Lima falou para... Olha a minha pessoa, eu acho que não vai muito quebrar a minha cara, não. Rodem. O que você vai fazer? Você vai começar a falar mal de nós, falar que nós não prestam, que nós é ladrão, que nós é rapaz novo, salada, tem que trabalhar, não é? Você vai falar isso aí? Então, o que é certo nessa vida, rapaz? O que é certo nessa vida? Todo mundo roubando? É presidente, o inferno roubando, rapaz? Todo mundo roubando, não. Se os civilistas estão roubando, é outra história. Você é certo? Você é certo? Você é certo você falar das mulheres aí, que caem em cadeia e fortalecendo? Você não sabe de nada, rapaz. Você é um comédio. Eu tô certo, eu tô trabalhando, não tô? Você acha que eu não assisti você na televisão, rapaz, falando mal de todo mundo? Você não tem noção, quantas pessoas inocentes que você falou mal, seu frango, maldito? Aliás, eu agradeço a audiência de vocês. Audiência? Que audiência, rapaz? Pode falar que assiste? Rapaz, você é um frango, rapaz. Que é o crime, rapaz, que é o crime, seu frango, maldito. Ô, você quer ver as guerreirinhas caem na cadeia, esse maldito falar mal das guerreirinhas, o mal safado. Judiação, né? Judiação, judiação, você é um frango. Você acha que a gente tá preocupado, né? O cara tava no estresse, o cara estressado, hein? O cara tava nervoso, mas também... Opa, tem uns negócios que fica piscando aqui, Cid. Olha lá, ó. Eu descobri o meu chupé aqui, ele pisca embaixo. Ó. Ah, para com isso. Ô, Cid, quem que são essas guerreirinhas que ele fala? Pelo jeito, alguma presa que, de repente, vai levar droga, sei lá. Vai fazer um escorre pra eles, né? Exatamente, na cadeia. Será que essa mulherada que leva droga pra eles ia chamar de guerreiras? Eu acho que sim. Os guerreirinhas. Ah, tá certo, né? As guerreirinhas não tem nada a ver, então. Não tem nada a ver. Que judiação, eu fiquei até com dó. Desculpa as guerreirinhas aí, que de repente eu falei mal algum dia. O Vitor Cederda, o Cerdeira, o que tava do lado ali, tranquilinho, e falava pro estressado ali. Ah, deixa o cara. Ah, esse cara é um frango. Por que frango? Frango maldito. Eu não entendi assim. Será que eu tô com cara de frango? Ou será? Sei lá, às vezes confunde. Agora a gente fala um negócio pra você, viu? Deixa eu falar um negócio pra você. O Cid, então, tá errado. Certa você que tá preso. O Cid, então, tá errado. Certa você que está assuando o carro na contramão, na frente da casa da vítima que você vai assaltar. Você não pendurou uma placa lá, espertanião? Assalta em andamento. Polícia, baixa aqui. Ah, meu irmão, vai fazer as coisas direito pra poder falar dos outros.